Simplesmente distraída Às vezes te vejo à luz do dia Mesmo sem saber no que vai dar Eu quero arriscar, quem sabe um dia pode até rolar O que você pensava quando me olhava Quem sabe um dia pode até rolar Amores distraídos Com medo de chegar Os olhares se trocam Mas quem é que vai chegar? Mas quem é que vai chegar? Mas quem é que vai chegar? Simplesmente distraída Às vezes te vejo à luz do dia Mesmo sem saber no que vai dar Eu quero arriscar, quem sabe um dia pode até rolar O que você pensava quando me olhava Quem sabe um dia pode até rolar Amores distraídos Com medo de chegar Amores distraídos Com medo de chegar Amores distraídos Com medo de chegar Amores distraídos Com medo de chegar